Música Tu como programador tens uma linha e tu já chegaste a um monte de gente diretamente ou indiretamente ou seja, tu já mostraste um monte de cenas a um monte de pessoal e hoje fazemos aqui uma coisa um bocado diferente que é quem são para ti as bandas com bateristas fixos que tu gostas e porquê gostas daqueles bateristas ou porquê que não gostas de bateria numa banda ou que bandas é que te marcaram assim? Bom, os bateristas que eu gosto nas bandas são muito particulares Porque há um baterista que para mim foi bastante importante que foi o Bruce Mitchell do Dorit e Colin que tinha uma maneira muito particular de tocar porque ele vinha do jazz e ele quase não tocava a bateria era tudo muito sincopado mas muito lento e com pouca... como é que se diz? Com pouca força Com pouco volume Com pouco volume Mas era uma figura... era uma figura incrível porque... trazia assim respeito para... 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 para a bateria Eu nunca gostei daquele... daquele baterista aí que se exibe, entendes? Embora claro, quando eu penso nos Queen of Stone Age, o baterista é fundamental ali Ou quando penso em bandas na área do jazz, por exemplo, as coisas já são um pouco diferentes, não é? Já são mais autorais Eu lembro, por exemplo, de um disco que eu ouvia muito por causa do baterista que era o Azul do Bica Ok, sim, muito bom Muito bom É o Jim Black Jim Black E ele era muito bom e manteve-se muito bom e por acaso há pouco tempo foi um espetáculo dele um concerto onde ele estava e ele mantém-se como um grande baterista Embora não seja, pronto, referenciado, se me pedis nomes eu não é... Eu sou mais do... estou mais ligado aos vocalistas se calhar e aos frontman do que propriamente aos bateristas Mas mesmo... mesmo... mesmo sem bateria, ou seja, é uma das coisas que eu defendo muito e nós até apanhámos um bocado isso no primeiro episódio Que é a questão do ritmo, ou seja, a música tem três elementos, assim de forma muito geral, muito basilares que são a melodia, a harmonia e o ritmo sendo que o ritmo está sempre presente tu podes retirar a melodia e podes retirar a harmonia ou seja, podes ter uma coisa... podes ter um espetáculo quase só rítmico Estou a pensar nos Stomp e muitos outros que quase nunca têm melodia Podem ter uma melodia ou outra, mas o espetáculo grosso é quase rítmico Pois, e tu estavas a falar nos vocalistas por exemplo, eu sei que tu gostas muito dos cantores, não é? Uma cantora, um cantor e eu também, lá está porque normalmente quando é um cantautor ou quando é um performer por norma aquilo está tudo ligado ou seja, na minha opinião nós neste canal falámos dos bateristas e tal mas a piada é o que é que os músicos querem dos bateristas afinal os bateristas não são músicos e o que eu quero aqui no fundo é provocar partilhar e brincar com isto porque nós somos todos músicos mesmo a malta mesmo a malta que não é músico mas que programa por exemplo, tu és músico e tens sensibilidade e tens essa... e isso é fundamental para os músicos Muitas vezes os músicos vivem um pouco numa redoma como se... nós somos os músicos, nós é que percebemos disto e eu sou completamente contra esse tipo de cânones ou de de sindicatos, porque nós a música é uma coisa que pertence a toda a gente o que é que tu achas em relação a isso? ou seja, o que papel é que tu achas que o ritmo tem nas coisas que tu gostas, nas coisas que tu validas? Uma das coisas que influencia bastante a programação é quando tu te cansas de... não é bem um cansaço é... dizes a ti mesmo ou não, mais isto não acho que... vamos tentar descobrir outras coisas vamos aqui fazer... por exemplo, estive à procura de coisas que tivessem harpa aqui há pouco tempo a harpa acho que é um instrumento incrível e então decidi tipo... fazer um ciclo com harpa lá está, ir buscar outra coisa, um ritmo diferente indo assim mais diretamente à tua pergunta claro que os eruditos ou às vezes quem escreve coloca sempre assim uma diferença entre a música escrita a música clássica, erudita, se quiseres ou... e a música pop rock grosso modo, não é? mas não, elas estão no mesmo nível estão no mesmo... no mesmo patamar quer dizer... sim, cada vez mais o baterista... se pensarmos nos King Crimson ou nos Led Zeppelin assim, bandas mais até nos... até mesmo nos ACDC a bateria tem uma força enorme em todo o registro apá, a percussão está lá sempre presente porque... para criar uns ambientes para criar aquela... pronto, e de forma que... eu acho que sim que nós fazemos... fazemos esse exercício a música é um elemento de união é um elemento que fomenta a coesão social e nós estamos numa fase em que eu vejo muito mais união a mais partilha, a mais união nós estamos mais ligados finalmente estamos a usar as redes para estar mais em contacto este canal é um exemplo estou a conhecer pessoas das quais eu já conhecia o trabalho há muito tempo há 20 anos ou coisa assim e só agora é que eu estou a conhecer tu também sentes que a música neste momento pode ter um papel fundamental aonde tudo o resto está a falhar a política está a falhar a pedagogia e a formação e a educação está a falhar estou-me a lembrar por exemplo do 25 de Abril e do grande livro do simbólico do simbólico Vila Morena por exemplo mas há outros exemplos em que a música tem um papel simbólico muito grande por exemplo nos hinos dos países e relativamente aos momentos que agora vivemos quando falas em música eu acho que há esse poder sim por exemplo no que respeita grandes festivais onde as pessoas que gostam de música se unem de todos os géneros de todas as cores de todas as tendências de todas as formas de pensar e que estão ali naquele espaço e claro eu acho que a música vive realmente um momento muito grande porque nós neste momento temos um acesso incrível à difusão à produção à composição porque como tu dizes todos temos essa ligação à música quando nós estamos por exemplo quando estamos sozinhos num num silêncio possível pronto estou a falar eventualmente nas nossas casas deitados na cama por exemplo quando vamos dormir se não estivermos com ninguém a casa estiver em silêncio a m terminID-lo de repente reparamos que temos um coração que nos marca o tempo que está ali tum tum naquela coisa e eu diria que é a única coisa que é igual aos orientais porque enquanto os orientais tem a música quase toda há 3 tempos o nosso é 2 mas o coração bate da mesma forma para todos já reparei por exemplo quando estás ou com a namorada ou com a companheira ou com a filha ou com alguém que se aproxima de ti e tu sentes os dois corações eles parecem que se querem encontrar e estão ali quase e é estranho porque parece que o coração a gente não sabe se é o nosso se é da pessoa com quem está e aquilo fica ali fica desritmado agora imagina quantos são milhares de pessoas ao som de uma música em que aquilo está ali e é curioso isso que tu dizes realmente o ritmo o ritmo está sempre lá é um exemplo dentro de muitos do Brasil por exemplo, tu tens programado muitos artistas brasileiros e muitas vezes eu sinto que se expressa melhor a angústia da muita complexidade que se vive lá mas que também se vive aqui às vezes eu sinto que se expressa muito melhor num concerto do que em milhantes debates fúteis que hoje em dia os médias em geral estão fúteis é a minha opinião eu estou a pensar não vou citar nomes mas estou a pensar em dois jornais importantes quase não tem jornalistas ligados à música ou a cobrir música mas depois também tens muita gente a escrever sobre música no seu espaço de Facebook no seu Instagram na iniciativa no fundo como tu dizes todos somos músicos mas também é um pouco quase todos somos jornalistas quase todos cobrimos acontecimentos claro que depois há pessoas que são referenciais e há nomes na área da música que são referenciais mas de facto isso que tu estás a dizer a capacidade dos mídias tem um poder enorme porque quando há realmente alguma coisa que faz a sociedade pensar sobre o que aconteceu naquele momento naquele ritmo de repente toda a gente apanha toda a gente pensa sobre aquilo aquilo que aconteceu de repente toda a gente percebe que estamos errados em alguma coisa aqui nesta questão do racismo e da relação com o outro e da forma que temos o que é que vai acontecer se cada um de nós tiver o seu ritmo e não entro no teu e tu não entras no meu de todo e não tenho a mínima tolerância para o teu ritmo nunca vamos tocar nada nada em conjunto e a sociedade desagrega-se nós precisamos uns dos outros e no mínimo é isso que eu costumo dizer no mínimo se não toleras no mínimo tens de ter uma forma de respeito e essa coisa que o ritmo também muitas vezes impõe que é preciso para teres uma sociedade que faz acatar-se que faz a cura da doença através da música seja no dia-a-dia seja porque a música impõe-te um estado de alma e a música ajuda-te a fazer lutos ajuda-te a pensar ajuda-te a relaxar ajuda-te a teres mais movimento estava a ler aqui há uns tempos um artigo sobre sobre o Alzheimer em que dizia que que os doentes de Alzheimer esquecem quase tudo mas não esquecem as letras das músicas e as músicas e há realmente ali uma parte importante do cérebro ligada à música que tem a ver com questões de sobrevivência não é? quando éramos primatas que provavelmente é através dos sons através do ritmo através desse que se começou a comunicar do Tchau, tchau. Tchau, tchau.